Eu não grito mais nas minhas costas, eu preciso de alegria, paz e amor. Será que existe alguém que possa me ajudar? Eu preciso de ajuda. Eu quero ser um pouco de alegria. Alguém, por favor, me ajude. Alguém, por favor, me ajude. Quem é você? Eu sou a bebida. Os maiores prazeres, você mora com a minha vida. Quando é novo, eu sou a livre. Quando é despega, eu sou a alegria. Você pode me ajudar a tecer fardo? Com certeza. Não, não. Alguém, por favor, alguém me ajude. Esse fardo tá pesado. Mas quem é você? Pessoas boas. Muitos me conhecem como crack, cocaína, maconha. Esses, heroína. Mas nós não somos droga mesmo, isso não importa. O importante é conseguir a pressão. O que é a gente vai ser o que você quer? Eu quero. Me ajuda a tecer fardo. Não, tá muito pesado. Quem é o fardo? Não, não consigo não. Não, volte. Não. Alguém, por favor. Eu preciso de ajuda. Claro que eu vou sair em Paris amanhã. Com certeza. Pode passar o dinheiro pra minha conta. Tá bom. Tá certo. Pra ir com uma coisa que eu quero ir pra você. Que é? Que é a alegria? Mas é claro que eu tenho alegria. Eu sou fama. Através de mim, você poderá comprar tudo o que você quiser. Como bebidas, drogas, prazeres carnais. Tudo e muito mais. Muitos chegaram e se venderam ao diabo para isso. Mas eu estou aqui pra lhe oferecer tudo isso de uma beijada. Você quer? Eu quero. Você quer mesmo? Eu quero. Mas me ajuda a tecer fardo. Claro que eu consigo. Eu sou rico. Agora vou pra dar a felicidade que quero. Seria alegria de tudo. Eu sou muito pesado. Eu não consigo tirar esse fardo. Me ajude. Eu não consigo, devolvo meu dinheiro. Eu não consigo tirar, volte. Você nem se quer me ajudar, volte. O que é isso agora? Eu não tenho mais esperança. Estou certo de minha fama. Minha bebida, minha droga, se deve me ajudar. Eu posso cantar. Para você não existe mais esperança. Para você só resta a morte. Você é um miserável pecador. Ninguém te quer mais. Assim é você. Eu? Eu sou suicídio. Para você não existe mais esperança. Para você só resta a morte. Resta a morte. noro. Claro que você dá para eu morrer. O que é isso? Pois é. Pai! O sangue de Jesus tem poder! Aleluia! Aleluia! Amigo, se levando deste chão, porque é o homem que pode mudar a sua vida. Se você está carregando este fardo, nada! As drogas não podem tirar este fardo, muito pelo contrário. Quantos homens aí estão morrendo, sendo assassinados, e o fardo continua sobre você? As bebidas, o dinheiro, nem a morte. Porque se morrestes assim, carregando este fardo, tu irias padecer na eternidade. Mas vejam o que diz a doce e preciosa palavra de Deus. Diz-se Jesus, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu, pois, aliviarei. Tomai sobre vós o meu suco, e abrimei de mim, que sou mãe de Deus. E encontrarei descanso para as vossas almas. Você quer se livrar desse fardo? Então entregue a sua vida para Jesus. Diga, eu me entrego para Jesus. Eu me entrego para Jesus. E te aceito, Senhor. Te aceito, Senhor. Como meu único e suficiente Salvador. Meu único e suficiente Salvador. Olhe para mim. Agora veja o que Jesus vai fazer na tua vida. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Aleluia, amor de Deus. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL